Eu nunca vi Não consigo injusto mendigar o pão Nem sua descendência perecer Deus sempre tem o escape em suas mãos Deus sempre tem resposta ao Deus Preciso aprender a confiar em Deus Vitória só, só ganha-se pela fé Deus sempre tem uma saída A vitória é venha, só ganha-se O que não tem com os meus olhos naturais A minha fé vai me dar forças pra chegar Além Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus De Deus De Deus Preciso aprender a confiar em Deus Vitória só, só ganha-se pela fé Deus sempre tem uma saída A vitória é minha, só me resta crer Por que não beijo com os meus olhos naturais A minha fé vai me dar forças pra enxergar Amém Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus Vem de Deus De Deus De Deus Vem de Deus Eu nunca vi injusto mendigar o pão Nem sua descendência perecer Deus sempre tem o escape em suas mãos Deus sempre tem resposta ao crer Preciso aprender a confiar em Deus Vitória só se alcança pela fé Deus sempre tem uma saída A vitória é minha, só me resta crer O que não vejo com os meus olhos naturais A minha fé vai me dar forças pra enxergar Além Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus De Deus De Deus Preciso aprender a confiar em Deus Vitória só se alcança pela fé